E aí galera, tudo beleza? Estamos na área com o game FIFA 14 e pra você torcedor do Tigre tá aí um vídeo mostrando o elenco e mostrando o uniforme do seu time aqui no novíssimo game FIFA 14, tá? Aqui eu vou mostrar o elenco e em seguida eu vou mostrar os uniformes e depois imagens do gameplay mostrando faces e uniformes também, tá? Aqui o elenco tem o Elton Leite no gol, Swellington, Matheus Ferraz, Leonardo Moura, Marlon, Serginho, Gilson, João Vitor, o Ivo, Lins, Wellington Paulista, olha onde tá ele cara, Wellington Paulista tá aí Rodrigo Galhato, Ozeia, Tony, Leandro Basília, Moraes, Cassiano, Fabinho, Thiago Heleno, Fábio Ferreira, Daniel Carvalho, Douglas, Marcel, Welton, Everton Páscoa, Bruno, Amaral, Dunley, Thiago Dutra E por último aqui tem o Bruno Renan, bom, eu vou ali mostrar aqui pra vocês o uniforme, um pouquinho do gameplay e a gente já vem Estamos aí novamente, torcedor do Tigre, com o uniforme número 1 e o uniforme número 2 do Criciúma, olha só que uniformes lindos, velho Uniforme número 1, onde prevalece aí na camiseta a cor amarela, preta e branca, com muitos patrocinadores, né? Seara, Carvão Mineral, Dots, Tachibra e os shorts preto com essas listras muito charmosas em amarelo O símbolo do time ali do lado direito, os meiões inteiramente preto com o símbolo do Criciúma Muito lindo esse uniforme número 1 e o uniforme número 2 é onde predomina a cor branca E os mesmos patrocínios ali, a Bozano ali também, esqueci de ver a Bozano ali na manga da camiseta, né? A Dots, Tachibra em verde, muito fera Os shorts inteiramente brancos, as listrinhas ali em amarelo E as meias também inteiramente brancos com o patrocinador da cancha Muito fera, vamos ver aqui outras faces, né? Olha aqui Muito bacana E repetiu, né? Ou não? Parece, os dois parece Olha aí, beleza Bom, então aqui nesse uniforme número 1 eu vou colocar um time inteiro reserva E no branco eu vou deixar as configurações que o jogo oferece aqui Pra gente conseguir colocar dentro de campo o time inteiro aí do Criciúma, beleza? E a gente se encontra lá dentro do gameplay, bora! Tá aí, vamos lá então ver aqui dentro do gameplay Olha só, meu, o uniforme do Criciúma Um dos mais bacanas dentro do jogo aqui que eu até agora tô acompanhando, né? Tá muito fera, os patrocínios aí todos, né? Carval Mineral, Bozano, Ceara, Tachibra, Tots, olha assim, Adolfo, Fiorello, ResiColor, Philco Muitos patrocínios de verdade, tá bem bacana, né? Repara aí, torcedor, no uniforme, porque se você for ver pras faces dos jogadores aí Meu Deus, você não vai aguentar, você vai chorar, cara Mas tá muito bacana aqui, principalmente o uniforme aqui do Criciúma, né? Um uniforme com bastante patrocínio Vai ter dado muito trabalho pros caras da EA e tá fazendo Mas tá aí bem bacana mesmo, é o uniforme número 1 Uniforme bem, bem, bem Bem chamativo E com todos os detalhes possíveis, né? Com todos os detalhes possíveis de verdade Tá muito bacana Muito bacana, olha só Vamos lá pro uniforme número 2, ó Uniforme branco, né? Com as listras ali, em cima do ombro, em amarelo e preto Os patrocínios todos aí, ó Bem fera mesmo, cara Um uniforme muito bonito Muito show Tá aí, os últimos Muito fera Bom, então tá aí Torcedor do Tigre, meu Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Um vídeo curto só mostrando realmente como é que está o uniforme do seu time aí, tá ok? Se gostou do vídeo, não deixe de clicar no joinha aí pra estar ajudando na divulgação do vídeo e do canal no YouTube Se gosta de games de esporte, todas as séries de FIFA 14 e de Pro Evolution Não deixe de se inscrever no canal, tá? Todos os estilos de esporte você encontra aqui Games de velocidade Games de... Tudo que for aqui relacionado ao estilo Você encontra aqui primeiro no canal, Zerando o Jogo, beleza? Fica meu muito obrigado aí Pra você que acompanhou até aqui E a gente se encontra aí no próximo Gameplay, beleza? Até mais E falou!